Muitas pessoas acham que é fake, que é de mentira, ou acham que é montagem. Isso é gratificante demais, porque você vê que está no caminho certo. Sou de São Paulo, Brasil, e faço tatuagem de bordado. Quando a gente faz o que ama, isso se torna um prazer, não acaba nem sendo dificuldade.